Como funciona o período de experiência no emprego? A experiência é um contrato feito entre o patrão e o funcionário novo, com um prazo determinado para acabar. Afinal, é o período em que o funcionário vai avaliar se deseja permanecer no emprego e o patrão se deseja que o funcionário continue com o trabalho. O período do contrato de experiência não poderá ser maior do que 90 dias e só poderá ser prorrogado uma única vez pelo mesmo prazo do contrato de experiência original, o primeiro. Ou seja, o contrato pode ser no máximo de 90 dias e prorrogado uma única vez. Mas se a soma da primeira parte do contrato e da segunda parte do contrato for maior que 90 dias, ele não pode ser prorrogado. Exemplo, a pessoa trabalhou 50 dias e aí o funcionário quer prorrogar o contrato para trabalhar mais 50 dias. Não pode, porque passaram dos 90 dias. Mas se for em 45, pode prorrogar por mais 45, que a soma dá os 90 dias. Agora, se for em 30 dias, ele deve ser prorrogado pelo mesmo prazo. 30 dias mais 30 dias e o apenas uma única vez. Se você tem dúvidas sobre o assunto, consulte um advogado especialista. Ou coloque nos comentários que poderemos conversar. Se você gostou da informação, curte, comenta e compartilha.